Bom dia, bom dia, já estamos aqui em mais uma manhã, mais um dia bem frescos e reparem o templo ainda nem sequer abriu, estamos no Templo Branco para mim o templo mais bonito da Tailândia Música 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 Bom, foi aqui a nossa visita fantástica sobre o Templo Branco e agora vamos fazer sensivelmente cerca de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas até chegarmos à cidade de Chiang Mai que é a maior cidade, aliás, capital do norte deste país, da Tailândia para vermos várias coisas, inclusive um dos dias mais atrativos vai ser de certeza o dia que vamos passar nos elefantes por isso, tchau, tchau, Templo Branco, até já Música 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 Onde é que nós estamos? A grande visita Viemos ver um elevador tailandês Música Espetacular, espetacular, espetacular Bom, estamos a caminho de Dei-Cetepe Automens mais um sítio espetacular Olha, o Kigan está a dizer para falar as mães Música Música Sorry, sorry, informa na Portugal, muito bom né D-Elevator, em Portugal Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal